Então, essa é uma das salas. O que é bacana é que eles explicam o que aconteceu naquela época, isso são os jornais, o que os grafiteiros usam. E aqui o que é bacana é porque tem vários jovens que vêm e tentam reproduzir o que eles veem. Por exemplo, essa menina está fazendo no caderno dela o que ela viu aqui. Eles estão tentando reproduzir as obras, então eles veem a obra e tentam refazer. E isso é um exercício muito bonito, porque você vê várias mesas com vários garotos, todos adolescentes, cada um tentando reproduzir. O que eles estão vendo, na verdade devem ser alunos de escola de arte ou de alguma escola, porque eles estão todos aqui, na verdade deve ser uma aula. Estão todos os garotinhos aqui sentados tentando reproduzir o que eles estão vendo. Essa parede tem toda uma parede, vou gravar aqui a parede. Depois você vê no caderno dele, ele fez isso de outra forma, está vendo? É o mesmo que está ali na parede, só que ao invés de colocar azul, ele usou amarelo e fez a própria versão dele do que ele está vendo. E você vê muito aqui, tem os todos... Lá eu vou tentar mostrar, você vê que toda a exposição está sendo reproduzida, que eu acho que essa também é uma das razões de poder botar o jovem e a juventude em contato com tudo o que está acontecendo. E tentar mostrar que também todo mundo é capaz de fazer alguma coisa, de mudar o mundo. O que está acontecendo, né? Vamos ver se essa energia vem desses jovens. Na verdade é muito bacana essa exposição. Há vários artistas brasileiros, tem vários grafiteiros brasileiros. Eu vou tentar achar e quando eu achar eu vou ler o que fala sobre os grafiteiros brasileiros aqui nessa exposição. Tchau. 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 Tchau.